Salve galera, estamos começando mais um vídeo, antes de mais nada já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos falar um pouquinho do Flamengo que investiu pesado em contratações no início da temporada, entretanto por parte da torcida ainda existe a expectativa em relação a chegada de novos nomes ao longo de 2019, mais especificamente o lateral Rafinha do Bayern de Munique é um dos mais esperados, uma vez que o próprio atleta já admitiu a proximidade de um acerto para defender o rubro negro. Em meio a isso, os torcedores do Flamengo invadiram a publicação feita pelo jogador em uma rede social, na noite dessa última sexta-feira dia 22, o jogador fez um breve post que se quer fazer em relação com o clube da Gato, sempre com alegria escreveu ele publicando uma foto no centro de treinamento do Bayern, contudo nos comentários internautas fizeram a questão de marcar a presença e provar a chegada do jogador ao Flamengo. Que é muito aguardado, então a torcida do Flamengo com muita expectativa na chegada do Rafinha, vem até publicando em suas redes sociais, vem comentando em suas fotos, tipo vem logo Rafinha, a gente está te esperando. Então a torcida do Flamengo muito confiante nessa contratação, o Flamengo vem investindo muito pesado nesse ano de 2019, trouxe nomes astronômicos para a equipe, montou uma verdadeira seleção. Se a gente for parar para analisar essa equipe do Flamengo, é uma equipe muito forte, está parecendo uma real seleção, então o torcedor do Flamengo está confiante também em relação a isso. Qualquer nome que aponta ali, o torcedor do Flamengo já dá aquela animada, já fica um pouco mais ansioso para que isso aconteça, para que a negociação realmente se concretize. E o nome da vez agora é o Rafinha, já vem sendo especulado pelo Flamengo há algum tempo, o próprio jogador já admitiu o interesse em jogar na equipe rubro-negra. E isso vem animando cada vez mais os torcedores do Flamengo, que invadiram até a rede social do Rafinha, com comentários na foto, uma foto que não tinha nada a ver com o Flamengo. Ele postou uma foto lá no centro de treinamento do Bayern e isso viralizou na torcida do Flamengo, os flamenguistas todos comentaram, todos chamando o Rafinha para vir jogar no Flamengo. E o torcedor, como eu disse, está muito confiante que essa negociação vai ocorrer e creio eu que se o Rafinha quer e se o Flamengo tem o dinheiro, tem como contratar, muito dificilmente ele não virá para o Flamengo. Então creio eu que essa negociação só depende de mais alguns dias que ela vai sim acontecer. O Flamengo está montando uma equipe super competitiva, o técnico Abel Braga tem uma equipe muito boa em suas mãos e se o Rafinha realmente vier, vai ser muito difícil parar o Flamengo, porque o Rafinha é um jogador extremamente técnico. É um lateral que vai para cima, que joga com garra, com determinação, vai para o ataque, vai pelas laterais do campo, cruza, faz de tudo. Então o Rafinha é um jogador que todo clube quer ter, o Rafinha é um jogador de clube grande e está mostrando isso, joga no Bayern de Munique, uma das maiores equipes do mundo no momento. Então a gente entende essa felicidade do torcedor, essa ansiedade por parte do torcedor também, que quer um jogador de alto nível no seu elenco e o torcedor pode ter certeza que essa negociação, na minha opinião, vai terminar da melhor maneira possível. Mais informações sobre essa negociação eu venho trazer para vocês aqui no canal, o vídeo vai encerrando aqui. Para isso, para ficar por dentro de tudo o que está rolando, deixe o seu like no vídeo para dar aquela fortalecida, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. É muito importante que vocês deixem o like no vídeo para o YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos e também para ativar o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.